Chora meu cavaco, fala meu banjo, vamos pegar umas dicas de paletada, destravar essa paletada que eu sei que você fica numa dificuldade, tirar um pouco mais de swing de um jeito simples e fácil sei que você tá iniciando no cavaquinho, tem essas dificuldades então vou ajudar você a soltar um pouquinho a mão porque eu sei que você fica tentando pegar paletada de sabipagode e outras paletadas aí e você não tem um molejo ainda, então fica aquele negócio mecânico, enferrujado então hoje eu vou ajudar você a desenferrujar essa sua paletada soltar um pouco a sua mão, junto comigo você vai pegar esses 3 treinos de hoje 3 dicas de paletada e vai colocar em prática e vai ver que você vai soltar muito mais a mão da paletada e coordenar muito melhor a mão do acorde os dois juntos então fica até o final, não perde essas dicas, pega as 3 e vamos treinar juntos se você não é inscrito, já se inscreve, aqui é o projeto Cavaco de Churrasco onde eu vou te ensinar a tocar cavaquinho de um jeito simples e fácil você quer aprender a tocar cavaco do zero? É aqui no projeto você que já é inscrito, deixa o like pra fortalecer deixa um comentário que sempre ajuda vamos junto, destravar essa paletada aí você que tá iniciando, tá no projeto também? vamos treinar essa aqui, hein? vamos lá então, projeto, destravar essa paletada que eu sei que você tem dificuldade e agora eu vou passar uns exercícios pra você treinar junto comigo então assiste bastante essa live faça junto comigo que vai dar super certo como você sabe, a paletada do projeto é número pra baixo e letra pra cima então vai ficar assim, ó um e um 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 pra baixo, pra cima, pra baixo duas vezes em cada acorde o treino é esse aqui, ó você reparou que quando eu termino a paletada? um e um eu solto o acorde, ó eu afrouxo a mão reparou? então é isso que você vai fazer, ó um e um afrouxa um e um afrouxa um e um afrouxa a mão um e um afrouxa a mão do acorde um e um 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 um e um, ó afrouxando a mão um e um um e um vamos fazer um pouquinho agora um pouquinho mais rápido pra você treinar junto comigo isso aí simbora um e dois e três e quatro vamos pro treino dois nesse treino dois a gente vai fazer a mesma coisa só que com uma cadência um pouco diferente uma cadência rítmica uma cadência de acordes então a gente vai dar uma swingada um pouco maior aí fazendo o que? isso aqui, ó um e um 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 só aqui no quadradinho vai ficar assim, ó um e um quatro vezes vamos fazer esse treino junto comigo agora com mais calma vou falar pra você pegar seu cavaco e pegar essa palhetada comigo aqui juntos simbora um e dois e três e quatro um e um 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 três e quatro um e um dois e três quatro levanta os dedos, ó abafa o acorde um e um um e um um e um um e um Vamos pro treino 3? Vamos lá então projeto pro treino 3 O treino 3 vai ser só a paletada pra baixo e pra cima Mas a gente vai dar ênfase na paletada Que nem a gente tava fazendo 1 e 1, 1 e 1, 1 e 1 Eu sei que você tava marcando 1 e 1, 1 e 1 Mais força esse 1 e 1 Então vai ser a mesma coisa A gente vai marcar, só que vamos marcar o tempo Vamos marcar assim 1 e 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 A paletada vai ser mais suave Pra cima Então as paletadas com mais intensidade vão ser pra baixo E a gente vai marcar o tempo aqui 1 e 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Vamos lá então pra prática Pega o cavaco e faz junto comigo Na marcação, na contagem Pra baixo e pra cima Forçando a primeira paletada Sempre 1 e 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E você que ficou até o final Eu te agradeço Espero que você tenha gostado Espero que você tenha destravado um pouco mais sua mão Se você tem muita dificuldade Não perde tempo Confere o material do Projeto Cavaco de Churrasco Hoje eu te ensino 3 paletadas bases Pra você tirar uma onda na sua resenha Do jeito simples e fácil Dou aula com um pandeiro Isso aqui acho que não tem nenhum material Pandeiro do meu lado Dando swing Dando esse molho E eu mostrando pra você Pra você estudar no conforto da sua casa E aprender a tirar uma onda Vem o material completo Tem tudo na descrição Não perde tempo Deixa no comentário a sua dúvida Se você teve alguma dúvida Tem alguma sugestão de vídeo Quer algum vídeo Comenta aí Que eu estou aqui pra te ajudar Vamos nessa Tamo junto Vamos junto Se inscreve no canal Tem mais vídeos aqui E até o próximo